É pessoal, muita gente tem dúvida nisso daqui, Redmi 12, Redmi Note 12 ou Redmi Note 12S. Pouca diferença em preço, mas pode ter muita diferença nas funções e configurações de cada smartphone. Você aí que acompanha já sabe, mas tem a galera nova que está em busca de comprar um celular bom e barato e a Xiaomi tem muito essa fama de trazer um celular muito bom e com preço bem abaixo da média, com configurações que a gente só encontraria em solares mais caros. Só que acaba sendo um pouco confuso, talvez você fique vendo, ah, Redmi 12, confunde com Redmi Note 12, com 12S, mas a gente vai explicar tudo para vocês, então clica no gostei aí, se inscreve no canal, você também se inscreveu, belezinha, bora seguir com o vídeo. Então pessoal, a gente tem aqui os três principais, entre aspas, smartphones da Xiaomi no momento, os mais procurados e vendidos pela faixa de preço deles e meio que são bem parecidos. Vamos primeiro pelo preço. Redmi 12 e Redmi Note 12 é basicamente o mesmo preço. Por mais que o Redmi Note 12 é para ser melhor, ele ainda é mais barato que o Redmi 12. Eu vou explicar o porquê, obviamente. E o Redmi Note 12S, que é mais potente, acaba sendo um pouquinho mais caro, na casa dos R$ 1.200, R$ 1.300, que ainda é um bom preço pelo que ele tem para oferecer. Bom, já entenderam os preços, bora seguir com cada aparelho e mostrar o que cada um tem. Diferenciais do Redmi 12. É um dos celulares mais baratos do Brasil, com a traseira de vidro. Muita gente fala que ele parece o iPhone. O módulo de câmeras, apesar de não ter módulos, é uma mistura de Apple com Samsung, que a Samsung é liso atrás, onde tem o módulo de câmera, mais ou menos assim. Só que na posição dos iPhones, principalmente a versão Pro, que é mais ou menos assim. Então isso é muito legal e ganhou muito destaque, ficou muito popular. A galera até te fala que é o iPhone da Xiaomi, esse modelo aqui. Além disso, todos os modelos que estão aqui na mesa contam com entrada a fone de ouvido, infravermelho, USB-C e esse modelo aqui, né? E o Note 12 tem o alto-falante só na parte de baixo. Leitor digital fica na lateral, que funciona muito bem. Isso nos três modelos. Então em comum eles vão ter isso daí. Leitor digital na lateral, entrada a fone de ouvido e infravermelho, que dá pra você controlar TV e ar-condicionado. Qualquer um dos três vai fazer isso. Outra coisa que eles são incomuns, nenhum deles tem 5G, mas compensa em outras coisas pelo preço. Então esse daqui tem uma tela grande de 6.7 polegadas, quase 6.8, com tais de atualização de 90 Hz. Ou seja, não é uma tela muito diferenciada, né? Tem 90 Hz, o que é muito bom, porém é uma tela IPS, né? Não é uma tela com nenhuma qualidade acima da média. Esse celular é bem potente, se a gente parar pra pensar nos celulares da Xiaomi e pelo preço. Talvez até mais que o Redmi Note 12. Por exemplo, o Antutu Benchmark, ele faz mais ou menos 270 mil pontos, um pouquinho mais, né? E tem um processador Helio G88, que vai ser capaz de rodar todos os jogos e aplicativos com tranquilidade. Isso junto com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então você tem um armazenamento legal. Vocês viram aí, eu abri rapidinho aí o Asphalt 9. E vocês podem ver que ele roda com um gráfico legal e de boa, né? Não é um celular que vai travar. Isso é o mais importante pra gente, né? E a gente também tá rodando a MIUI 14 nos três modelos, né? Se a gente for aqui em configurações, ó. Vocês vão ver que ele tá rodando a MIUI 14 e Android 13. Tem a possibilidade de gravar tela e tudo mais. Então assim, é um processador legal, roda todos os jogos. Porém, a tela não é das melhores, né? É uma tela ok pela faixa de preço. Se você comparar com os celulares da Samsung da mesma faixa de preço, você vai ter o mesmo tipo de tela. Então as diferenças vão ser mínimas. Outro ponto é a bateria. São 5.000 mAh. Nos três smartphones aqui, a gente tem o mesmo tanto de bateria. 5.000 mAh. O que vai mudar, como eu falei pra vocês, é a tela e hardware. A câmera eu vou deixar por último e colocar a foto dos três lado a lado. Aí fica mais fácil pra vocês escolherem. Se vocês falam assim, poxa, todos rodam tudo, a bateria é a mesma coisa? Vou escolher por câmera e por hardware. Então você já vê tudo de uma vez. Então já já eu mostro a câmera de todos de uma vez. A gente já viu esse aqui, tela e hardware. Agora o Redmi Note 12. Ele tem alguns diferenciais, né? O design é um pouquinho diferente. Também acho ele muito bonito. Como eu falei pra vocês, USB-C, alto-falante, Intel, frente de ouvido e infravermelho. Isso aqui é a mesma coisa. O leitor digital fica na lateral. Funciona muito bem. Posso dar dois toques pra ligar minha tela. Encostei, ele desbloqueia. Uma vantagem aqui é a tela dele. É uma tela AMOLED. Ou seja, se a gente dá um toque na tela, Ele acende só parte da tela. Uma tela bem mais bonita, né? Uma tela que você vai encontrar em um iPhone 14 Pro, Em um S23 Ultra. É uma tela top. Uma tela AMOLED. Então é o mesmo tipo de tela que você tem esses smartphones mais caros. Isso aqui é muito bom. E não só isso. A gente tem uma tela com tarjetualização de 120 Hz, né? Que também você só vai encontrar em celulares mais caros, né? Se você quer um celular com tarjetualização de 120 Hz e tela AMOLED, Você não vai encontrar em outro celular. A não ser nesse daqui. É um dos mais baratos e um dos únicos no Brasil que você consegue. Por isso que ele é o celular mais vendido na Amazon Brasil. Se você entrar lá pra comprar um celular, Esse cara é o mais vendido. Todo mundo compra ele. Então, independente dos outros modelos, Claro, algumas pessoas compram outros, né? Não é todo mundo. Você não é todo mundo. Como diria sua mãe. Mas tem esse porém, né? Ele é um dos mais vendidos, sim. Inclusive, se você se interessar por ele ou qualquer outro modelo, O link está na descrição. Direto da Amazon Brasil, igual vocês estão vendo aí. Redmi Note 12. Preço muito legal. Então, como eu falei. Diferença em tela, né? Uma tela melhor. Com taxa de atualização a mais. Então, esse é um diferencial. Outro ponto aqui é o hardware, que também é diferente. Ele tem um processador Zaprago 685, Com versões de 4 ou 6 GB de RAM. Esse modelo aqui meu tem 6 GB de RAM. E, às vezes, a diferença é só R$50, R$60, Pra você pegar um ou outro. Então, acaba compensando muito. Porque ele acaba sendo mais rápido ainda. É um processador legal. Vai fazer também aí na faixa dos 270 mil pontos contra o benchmark. Então, assim, ele é tão potente quanto o Redmi 12. E aí vai ser a mesma pegada, né? Vai rodar tudo tranquilamente. A vantagem é, ele vai ser o mesmo preço do Redmi 12, Só que com tela bem melhor. Então, assim, já compensaria o Redmi Note 12. E as câmeras, vocês vão tirar suas conclusões já, já. Bateria, a mesma coisa. Já está atualizado com o Android 13, MIUI 14. Vai receber o Android 14, a MIUI 15 em breve. Então, é um celular super fluido. Muito, muito bom pra todo tipo de pessoa, né? Meio que ele vai ter um hardware legal. Depois vocês vão ver as câmeras, uma bateria pro dia inteiro. Uma tela muito boa. Entrada pra frente de ouvido. Um design bem bonitinho. Então, isso é um conjunto que faz ele ser um dos mais procurados e vendidos. E o próximo é o Redmi Note 12S, né? Que vem fazendo muito, muito sucesso também. É uma das versões que mais faz sucesso aqui no Brasil. Mas antes, uma dica legal pra vocês também. Às vezes você tá vendo vídeo, o dólar tá mais alto, assim, Se você viu o preço do celular e ele não tá o preço ideal pra você ainda, Entra no Tuk Ofertas, o link tá aí na descrição. Lá a gente vai te enviar assim que ele ficar barato. Então, ficou barato algum celular, algum produto, a gente envia pra você. Muita gente tá acompanhando ali. Você não perde nada e só acaba ganhando. Corre, o link tá aí na descrição. Redmi Note 12S já tem algumas vantagens também, diferentes dos outros modelos. Começando, design, né? Um pouquinho diferente. Um design que eu acho bem bonito. Particularmente bem bonito mesmo. E a gente tem alto fone estéreo, né? O áudio sai tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. E ainda tem tela da frente de ouvido e infravermelho aqui também, como eu falei pra vocês. De resto, é a mesma coisa. Leitor digital na lateral. Mesma tela do Redmi Note 12. Tela AMOLED. Porém, a taxa de atualização é de 90 Hz. Ou seja, ele é uma mistura de Redmi Note 12 com 12S, né? O tipo de tela é muito bom. Uma tela AMOLED. Porém, é menos fluida. O que já é acima da média. Então, meio que tá no meio do caminho aí pra muita gente. Uma tela AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz. Meio que é o necessário, né? Porque nem todos os jogos e aplicativos vão rodar em 120 Hz. Então, meio que 90 já faz o seu papel. Outra vantagem do Note 12S é o hardware. Sim, ele é mais potente que os outros modelos aqui. De longe, bem mais potente mesmo. E, pessoal, eu vou abrir aqui o Coffee Duty pra mostrar pra vocês. E outra coisa legal e muito importante é que é o celular mais barato do Brasil com 256 GB de armazamento. Então, não tem outro, meu. Haja foto e vídeo, jogo, pra você encher isso aqui. Então, tem muito armazamento. E também, o mais barato com 8 GB de RAM. Então, também, outro motivo de fazer muito sucesso, né? A Xiaomi tem essa de... Ah, é o mais barato com tela AMOLED de 120 Hz. É o mais barato com traseira de vidro. É o mais barato com muito armazamento e memória RAM. Então, isso é muito bom. E se você procura uma dessas coisinhas específicas, você vai encontrar um celular da Xiaomi. E quase que eu derrubo ele. Bom, sempre tem uma atualização quando eu tô gravando. Nunca consigo só gravar direto. Então, sempre tem que atualizar alguma coisinha. São muitos celulares. Ó, pessoal, entrei na partida aqui. E uma coisa legal também, é que você tem aqui do lado, ó, o Game Turbo. Então, você puxa aqui, você consegue gravar a tela. Todos você consegue gravar a tela, né? Mas aqui é mais prático. Você consegue silenciar notificações, alterar a voz enquanto joga. Então, tipo, se eu fosse falar com o pessoal aqui, ó. Eu puxo, ponho aqui, alterar a voz. Posso colocar a voz de menina, mulher, cartoon, robô, homem, enfim. E conversar, tipo, sem baixar um aplicativo, sem nada. Direto do meu celular. Silenciar notificações, alterar o brilho. Então, tipo, eu tenho muitas configurações legais direto aqui. Ó, tô rodando. Se eu for aqui em configurações, ó, áudio e gráfico. Eu consigo rodar com os gráficos médio e a taxa de quadros alta, né? Então, eu teria que sair e entrar na partida pra rodar, mas é a qualidade que eu consigo rodar. Então, o meu celular, muito bom pra galera que quer jogar. O processador dele é o Helio G96. É um processador muito bom. Apesar de não ser dos mais novos, o que importa é ele ser potente, né? E junto com 8 GB de RAM, ele acaba sendo bem rápido, bem fluido pra tudo que você for fazer, né? Seja jogar, seja usar dependente de multitarefas, abrir aplicativos com velocidade e precisão. É o que você vai conseguir com esse processador aqui. O que é necessário pra gente, né? Então, assim, realmente um celular diferenciado. Principalmente nessa questão do hardware. Ele tá super atualizado, né? Bem bonitinho aqui com a MIUI 14 também. Vai atualizar pra MIUI 15 e pro Android 14. Então, tá bem legal. E, ó, como eu falei pra vocês, 256 GB de armazamento. É muito armazamento. Tem bastante jogo, tem alguns aplicativos aqui e eu tenho muito, muito, muito espaço mesmo. Então, assim, é muita coisa. Olha lá, começou a carregar meus apps, dados e tudo, mas sobra muito espaço. Tem 214 GB livre. É muita, muita coisa mesmo. E aí, vocês vão olhar as fotos agora, né? As baterias são iguais, as já mostrei as diferenças de tela e de hardware. Alto-falante estéreo, só o Redmi Note 12S. Então, é basicamente isso. A única coisa que mais vai importar vai ser as câmeras. E vocês estão vendo as fotos, né? O Redmi Note 12 e o Redmi Note 12 tem a principal de 50 megapixels, inclusive o mesmo sensor. O Redmi Note 12S tem uma câmera de 108 megapixels com sensor mais novo. Então, ele tende a ser melhor. Os três têm a lente grande-angular de 8 megapixels e a lente macro de 2 megapixels. Eles são iguais nesse quesito. A câmera frontal do Redmi Note 12 tem 8 megapixels, do Redmi Note 12 tem 13 e do Redmi Note 12S tem 16. Então, a gente tem essas diferenças entre as câmeras deles também. Então, vocês viram as fotos, quero que vocês comentem a qual é melhor, qual não é melhor. O Redmi Note 12 em si, eu uso a Gcam, que é um sensor que a gente usa bastante aqui. É simplesmente um outro app de câmera que vocês vão instalar. Por exemplo, eu tenho minha câmera normal, que está aqui, e eu tenho esse outro app. É simplesmente eu tirar foto por aqui, ao invés da outra câmera. É que o software deixa as fotos muito melhores. Olha algumas fotos que eu tirei com a Gcam do Redmi Note 12. Então, você pode instalar nos outros também, mas o Redmi Note 12, vocês viram a comparação com a câmera nativa. Mas essas são realmente as fotos que eu uso, porque eu uso a Gcam. E pronto, se você quiser comprar um desse e instalar a Gcam, você pode. Eu já fiz vídeo sobre isso, o link vai estar na descrição. Então, vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Valeu!